É isso! É isso! É isso! Vamos assim! Que beleza, que beleza, que beleza, porco da pedra! Ei, caboclo, ei, meu povo dança, toda luz, a lua cheia. Ei, caboclo, ei, na paz de lança, me cantei nessa aldeia. A jangada vai partir, julho ver no jangadeiro, Cabe-se o mãozado inteiro dentro da imarcação. A jangada vai partir, julho ver no jangadeiro, Cabe-se o mãozado inteiro dentro da imarcação. Delirei, delirei, me viajei na imaginação, A alba-sona é a inspiração, Minha aventura segue o rio e o mar, Pra expirar, na mente um mundo de beleza. Nessa jornada, natureza, mistério, vão me guiar. Na terra ou com a alma dessa gente, A cura foi semente, sem vida me ensinou. Pato se fez pajé, mulher de fé, a revelar. Quem tem a força da floresta, Protege e luta o seu lugar. O lume não tem a dor, é ritual, na pele o seu valor. Ancestral, presente pra nova era, Raiz que bloca no chão da terra. O lume não tem a dor, é ritual, na pele o seu valor. Ancestral, presente pra nova era, Raiz que bloca no chão da terra. Sonhos de verinhos, traz parte do caminho, Do reino da mitologia, lendárias em cantarias. Vivas, poesias da memória, Tão lindas histórias, Música o contor. Tigre! Tigre, caprichoso garantido, Nesse devaneio unido, Do porto da pedra eu vim, Cantar esse amor sem fim. Ei, caboclo, ei, caboclo, ei, Meu povo dança, sou de a luz da lua cheia. É isso, o porto da pedra eu vim, Ei, caboclo, ei, Rapaz, eu dança, me cantei nessa aldeia. A jogada vai partir, Julho velho, o jogadeiro, Carlição, o sal inteiro, Dentro da embarcação. A jogada vai partir, Julho velho, o sal inteiro, Carlição, o sal inteiro, Dentro da embarcação. Deliria! Deliria! E viajei na imaginação, A Amazônia é inspiração, Minha aventura segue o rio, Alô, família Montiguinho! Já inspira, Tamente um mundo de beleza, E delita, de beleza! Dessa jornada natureza, Mistério, palmiro e ar, Alô, presidente Codizinho! É bom, com a alma dessa gente, Na vida foi semente, Ser quem também ensinou, Batu se fez pra gente, Mulher de fé, Mulher de fé, A revelar, A revelar, Quem tem a força da floresta, Protege, Protege e luta, No seu lugar, Lume não teme a dor, É ritual, A pele o seu valor, Ancestral, Presente pra nova era, Raiz que bota no chão, Sonho, 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 Tigre, 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 caprichoso, Garantido, Nesse devaneio unido, No porto da pedra eu vim, Tentar esse amor, Sei, E acabou, com a juventude, E acabou, com a juventude, E acabou, com a juventude, Meu povo dano, A cora dos tal, Rocha, com a juventude, E acabou, com a juventude, E acabou, com a juventude, A vagilância, Me também é salve, Correção, Gonçalo! A jogada vai partir, Juro, inverno, Jogadeiro, A missão, Jogadeiro, 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 Dentro da embarcação, A jogada vai partir, Jogadeiro, 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 Dentro da embarcação, É isso que beleza, Delirei!